Hoje eu acabei cometendo a falha que eu sempre recomendo às pessoas que não faço. Uma travessia de água. Se for arriscado não molhar o pé, prefira molhar o pé. Fala galera, vou partir agora para o meu treino. 30 quilômetros, vou correr no percurso da Imaruí Ultra Trail. Uma prova fantástica que eu vou fazer lá no início de junho. Nós temos 50 quilômetros, 22 e 10 quilômetros. A largada vai ser exatamente aqui no restaurante Três Cachoeiras. Toda a estrutura está montada nesse lugar maravilhoso. É uma prova com elevação. Vamos ver como é que é a qualidade do percurso. O Manuel, que é um dos organizadores da prova, vai me mostrar como será esse percurso. É o não é, Manuel? Bora, Salão, vamos lá. Partindo aqui, vamos conversando no caminho, hein? Aqui viramos já à esquerda. Por um trecho de 3 quilômetros, nós vamos pegar nessa estradinha de terra aí. Sempre com visual maravilhoso. Até chegar aqui de carro, foi fantástico aqui o visual. Pouco menos de 1 quilômetro. O percurso de 10 quilômetros. Entra nessa propriedade e já pega aquela trilha ali, já nessa subidona aí. Olha que bacana. Nós vamos fazer uma volta aqui mais profunda. Porque aqui será o percurso dos 22 e dos 50. Olha só esse visual. Que maravilha. Embaixo, olha lá. Passa um riozinho. Maravilhoso. As temperaturas agradáveis. Já começou bonito. Quase 3 quilômetros. Com uma pequena elevação. Aqui então a gente ganha à direita. Olha aqui no meu relógio como mostra exatamente onde nós vamos ganhar aqui a montanha. Bora lá. Agora também começa a parte mais elevada do percurso, tá galera? Mas sempre um lugar muito orgulhizado. Olha isso. Olha essa travessia que bacana. Certamente um ponto para molhar o pé ou tentar atravessar as pedras, né? Vamos lá tentar pisar nas pedras. Vamos lá. Caí. Galera, não deu certo atravessar sem molhar o pé. Acabei escorregando e caindo nessa água. Já tomei o banho desde cara. Olha, quem estiver assistindo aí e quiser rir, fica à vontade porque é para rir mesmo, hein? Aqui tem a bifurcação. Certamente vai estar bem sinalizado. O relógio está mandando aqui virar para a esquerda. Bora lá. Km 4 do percurso. É uma elevação mais forte. Aqui ainda dá para revezar entre corrida e caminhada. Mas é uma subida constante. Aquelas pessoas que têm o hábito de usar bastão, com certeza essa prova convida bem. Hoje eu acabei cometendo a falha que eu sempre recomendo às pessoas que não façam. Numa travessia de água, se for arriscado não molhar o pé, prefira molhar o pé. Eu acabei escorregando na pedra, molhando o corpo todo. Podendo, então, correr isso de acidente, né? 5,5 km de treino. Um lugar fantástico, umidade elevada, subida, puxada. Estou aqui revezando entre corrida e caminhada. Bem desafiador. Olha só a importância de você ter um relógio com GPS, que você consegue baixar o mapa, né? Aqui você fica sem saber onde vai. Mas aqui, óbvio que é para virar à esquerda. Certamente uma prova vai ter uma boa indicação. Mas quando você sai para fazer um percurso na trilha, que não seja uma prova, é fundamental você ter um relógio com GPS que faça isso. Por exemplo, o Gritex Pro, o Gritex 2 Pro, o Pacer Pro, o Vantage V3. São modelos que têm esse recurso, que facilita muito aí a nossa navegação. Olha lá. Galera, aqui trechos com emoção. Olha isso. Inevitável pisar na água, né? Nem basta falar que choveu essa noite aqui. Choveu bastante mesmo, olha aí. A Imaruí Trail Run, ela é organizada pela On Sports. Uma organizadora de prova que vem crescendo muito aqui em Santa Catarina. É também quem organiza o desafio Rota da Baleia. E outras mais. Estão crescendo bastante pela qualidade. O primeiro ano da Imaruí Ultra Trail, mas promete muito, porque o visual é fantástico. Olha isso, olha isso. De dezembro até meados de março, os treinos foram sofridos por conta do calor e umidade. Mas é a nossa consistência nesse período que nos fortalece para o resto do ano. Ou seja, esse percurso aqui agora, temperatura agradável, apesar da umidade, o meu desempenho está melhor. Então essa é a recompensa do esforço no verão. O meu treino hoje deve dar em torno de 28 quilômetros. Preparação para Rio do Raço Meriton e também para a própria Ultra de Imaruí. 50 quilômetros. O percurso que eu estou fazendo aqui, olha só. Nessa volta completa azul, são os 22 quilômetros de um dos trechos da prova. E aí eu fiz uma pequena rabiola ali para dar os 28 quilômetros que eu vou até na beira do rio. Naquela pontinha superior ali, dá uma segunda volta para completar os 50 quilômetros. Olha que água descendo aqui, galera. Olha que maravilha. Olha, cristalina. Agora desce no meio da trilha. Hoje eu estou correndo com o Polar Vantage V3, que é o relógio mais tecnológico da Polar hoje. Mas já lançamos o Guitex 2 Pro. No próximo treino, certamente já estarei com ele, com ainda mais tecnologia para que a gente possa correr na montanha com mais segurança e planejamento. Por exemplo, quando eu coloquei esse percurso no meu relógio, eu já sabia que no quilômetro 9, que acabou de passar, começaria as descidas. E essa informação foi determinante para eu planejar o meu esforço, o meu uso de Ultra Action. Inclusive o de cá já acabou. Vou começar a usar a Squeeze de cá agora, com uma hora e trinta de treino. Além disso, você vai mantendo a sua mente ocupada com o planejamento da prova e assim você consegue ludibriar o cansaço. O Manuel foi fazer o treino dele em um outro percurso. E aqui eu não encontrei com ninguém no caminho. As pessoas me perguntam se eu não tenho medo de fazer esses trechos sozinho. Na verdade eu tenho a coragem. Coragem é agir apropriadamente quando se tem medo. Então eu compartilho a minha localização pelo WhatsApp por oito horas. Compartilho a minha localização pelo Wikiloc. Tenho todo o trajeto no meu relógio. Eu estou com a bateria 100%. Estou aqui com três litros de água. Trouxe um sanduíche com presunto mussarela, caso eu precise ficar parado na trilha. Enfim, mesmo que eu não tenha sinal de cobertura aqui o tempo todo, é possível ter uma noção de onde eu estou. Obviamente também que eu não saio da trilha convencional. Imaruí é uma cidade pequena e lá tem o lago de Imaruí que é fantástico. Mas a rede hoteleira de pousadas é bastante limitada. Certamente os atletas vão ficar muito em Imbituba ou Tubarão, que fica aí em torno de 50 minutos da largada. A largada dos 50 quilômetros vai ser às 7 horas da manhã e dos 22 às 9 e meia, se não me engano. Então, como toda ultramaratona, os atletas vão acordar cedo. Programe-se para identificar logo a sua hospedagem aqui na região. Prova maravilhosa. Eu estarei aqui e te convido a vir comigo. No início do meu treino estava conversando com o Manuel, que nós devemos ser pessoas que não só procuremos a Deus, mas sermos pessoas que Deus nos procure. É por isso que eu sempre falo de fazer tudo com capricho. Quando a gente faz as coisas com capricho, a gente acaba também sendo procurado por Deus para sermos um agente do bem. Então, procure fazer o que você gosta. Identifique o que são os seus talentos. Melhore as suas habilidades. Assim você vai oferecer mais ao universo. E poderá ser uma pessoa que não fique só procurando por Deus, mas que também seja procurado por ele, seja usado por ele. Aqui está um pouco escorregadinho. Mas olha que descida maravilhosa, galera. Concentrado aqui. Muitos corredores correm muito bem sem o devido fortalecimento. Mas você que está me vendo agora, se você não é um pleno talentoso, você precisa fortalecer para manter melhor a sua técnica, para conseguir lidar com as adversidades do piso, para você carregar uma mochila de 6 quilos, igual eu parti aqui agora. Ou seja, um fortalecimento específico para a corrida. Torna a sua corrida mais prazerosa, mais elegante e mais segura. Nós temos a SA First, que prescreve as suas planilhas mensais de fortalecimento. É muito bacana que você vai responder uma pequena entrevista, contar para a gente qual é o seu objetivo. E aí nós vamos prescrever as suas planilhas de força, focada na melhoria da sua corrida. E para cada exercício proposto, vai ter um videozinho mostrando como fazer a correta execução. Vem comigo para a SA First, corpo fraco não sustenta uma mente forte. Olha que descida. Só quem é forte consegue descer uma descida assim, sem parar. Nessa bifurcação, quem está percorrendo os 22 quilômetros, da Imaerui Ultra Trail, segue para cá. Quem está fazendo os 50, entra aqui e faz o numeral 8, de uma forma irregular. Eu vou seguir um pouco mais aqui, até na beira do rio e voltar para aumentar aí a minha quilometragem. Já muda a trilha, né? Já é uma trilha mais single track. Bora lá. Mal desliguei a câmera, tive que ligar novamente. Olha essa água que maravilha, galera. Fantástica, né? Olha isso. Pés na água. No percurso dos 50, as trilhas mudam. Já são mais fechadas. Olha só que bacana. Olha isso. Sempre muita água, muito trecho. Aqui, com certeza, é uma prova que você faz o tempo todo com o pé molhado. Hoje eu estou aqui com o Sense Ride 5. Recomendei também o o Alphacross da Salmo, que é muito bom para esse tipo de percurso. Certamente é uma prova para ser feita com tênis de montanha, tá bom? O percurso dos 50 é um pouco mais desafiador. As trilhas são mais single track, né? E bastante escorregadio aqui. Você vê que mesmo com tênis de montanha, eu vou ter que usar as mãos para subir segurando os lados. Vou ter que desligar a câmera para me ajudar a segurar na lateral. Então, quantas? Quantas? Aqui está vindo três, aí tem mais três para lá. Tem mais gente? Tem não, tem não. Sozinho. Tá sozinho, por aí? O que também é um percurso de treino, né? Só que eu consigo escutá-los. Muitas vezes eles não. Então eu tive que fugir rápido aqui. Em Minas Gerais, nós também dividimos muitas trilhas com as motos. É sempre importante saber quantas motos são e sempre informar quantas pessoas estão com você. essa segunda fase do treino está bem desafiadora. Como tem muitas motos passando, a terra está muito molhada e muito solta. Ó. O treino é a prova. A prova é o espetáculo. Toda vez a gente encara desafios assim, certamente a gente fica mais preparado para os desafios na corrida e na vida. Bora. E não tem como frear, tá? Começou a descer, não dá para parar. Se você parar, muitas vezes vai para o chão. A missão do treino de hoje é chegar na beira do rio. Pelo barulho, parece que eu estou chegando dele. Faz bastante escorregadinho. Certamente voltar por aqui vai ser também bastante desafiador. Olha isso. Escolha sempre os lugares mais sujos. Os lugares mais limpinhos certamente estão mais escorregadinhos. Vamos ver aqui se aqui é a travessia propriamente, né? É isso aqui, ó. Aqui que eu queria chegar. Olha o estado dos meus pés. Maravilha, né? Para lá, segue os 50 quilômetros. Lá na frente, volta novamente. Agora aqui eu estou fazendo o caminho de volta e retomo o percurso 22 que vai mais tranquilo até o fim. Estou bem cansado, mas foi maravilhoso. Olha que lugar é esse. Feliz com tudo que eu estou experimentando aqui e em Santa Catarina. Novas terras, né? Falando em Santa Catarina, né? A Bora Acessoria começa a crescer aqui também. Muito em breve teremos um ponto presencial por aqui. Quero fazer um grupo de trail run também. E hoje a Bora Acessoria já é a maior ou uma das maiores assessorias do Brasil. Você que acompanha o meu trabalho, confia em mim. Vem experimentar treinar conosco. Eu garanto que você vai evoluir ainda mais com método de treino, com técnica de corrida e com muita inspiração. olha que maravilha. Capricho, galera. Parabéns, Onesports, percurso maravilhoso dessa prova, hein? Uma prova longa, onde você estiver bem cansado e se não houver no trecho muitas subidas e descidas, encontra uma velocidade pequenininha e vai correndo nela sem parar. Encontrou um obstáculo, precisou de caminhar, você caminha. Aqui, olha. Vou caminhar com segurança. Logo que passou, volta a correr porque você consegue encontrar conforto no desconforto. Assim, a sua prova acaba logo. Na verdade, quando a gente está cansado, nós queremos caminhar. Mas o que nós temos que pensar também é que devemos acabar logo para poder efetivamente descansar. 4 horas e 40, apenas 28 quilômetros. Percurso bem travado, o terreno com muito espaço com lama, muita subida, escorregadia. Acabou, galera. Agora ganhei aqui a estrada de terra. Percurso desafiador pelo peso do terreno. Não é uma trilha técnica com grandes subidas e descidas, mas você carrega muita lama nos pés, passa muito dentro de água. Enfim, maravilhoso. Um belo desafio. Certamente, cada um de nós que encaramos isso, nos tornamos pessoas e corredores melhores. Chegando ali naquele portão, acaba aí o nosso percurso. Aqui, então, é a entrada do restaurante Três Cachoeiras. e isso é o fim do nosso percurso. Bora lá!